Alô, alô, amigôs! Alô, irmãos! Gente, implorem aqui embaixo pra ela criar um canal em nome de Jesus. Tá, a gente veio aqui gravar o Eu Nunca, que vocês pediram. Quem já fez, vai pintar a cara, né? Essa é a Fifi. Olá! Oi, sua bicha. Boa tarde, Brasil! Eu nunca joguei alguém pelo signo. Nunca. Nunca. Nunca, bem. Tudo bom. Eu nunca menti pros meus pais. Onde fica a caneta? Desculpa, mãe. Eu nunca iludi duas pessoas ou mais ao mesmo tempo. Murilo, junta minha sobrancelha. Vai de novo, amiga. Nunca. Chorando. É meu passado obscuro, tá, gente? Só pra deixar claro que eu não faço mais isso. Agora é o orgulho da família. Eu nunca dei PT. Murilo, o que você vai fazer agora na minha cara mesmo? Já, já. É assim que tu deixa o teu nariz mais fino. Eu nunca peidei e fingi que não fui eu. Pode pintar meu nariz. Eu já, quando era criança. This is hard to be a heartbreaker. Breaker. Oi, Deus. I'm a little danger. Eu nunca fui expulsa de sala. Pode pintar minha cara? Você? Eu já fui. Quê? Na audiografia, porque eu estava conversando demais. Se eu for contar aqui todas as vezes que eu fui expulsa de sala, dá vídeo pro resto do ano. Eu nunca bebi pra parecer cool. Eu já. Todo mundo tem aquela fase da vida que odeia que tá bebendo, mas tá bebendo, né? Porque tá como? Tá poderoso, tá social. Hoje eu não faço mais isso, porque eu cresci, amadureci, evoluí. Eu nunca salensei um grupo no Whatsapp. Eu nunca saí de casa escondida. Nunca. Never. Eu sinto. Eu nunca tive piririm em um lugar inusitado. Murilo, dá aí tua cadeta. Pode vir. A bebê teve no avião. Eu tive na faculdade. Quando você teve? É, na vida inteira, né? Tô cagada em todo lugar. Não acredito em os indusos. Pô, amiga, micropilling. Micropigmentação. Eu nunca flertei pra conseguir algo. Eu nem sei flertar. Eu nunca chorei por um boy ou girl. Todo mundo pinta a cara. Nunca. Chorar pelos Achefram conta. Conta? Então pode. O dia que eu queria ver ele no Brasil, eu não fui. Eu vim pronta pra isso. Inclusive, essa é a make que eu esperava, que eu queria. A Cáquia vai deixar linkado aqui no card. Vocês vão votar qual foi a melhor make de hoje. Então é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa o joinha, comenta aqui embaixo. Não esqueçam de pedir o canal da Amisha. Like, se inscrever, provavelmente vai estar na cara da Fefe, a bolota, pra vocês se inscreverem. Curte, compartilha. Um beijo no seu coração e até a próxima.